O Brasil da democracia, da paz e da inclusão social voltou. O povo fez a sua parte e o governo Lula cumpre a sua. Inclusão que chega ao Maranhão na adoção de programas sociais conhecidos e os novos. Essa é a tarefa do PT. No Maranhão integramos o governo de inclusão do governador Brandão. Maranhão de oportunidades, emprego e renda. O Maranhão do futuro é agora e acontece com a participação e a contribuição do PT. Feliz seu PT! Feliz seu PT!